Na noite desta quarta-feira, os moradores de São Martinho informaram a Polícia Militar que alguns indivíduos suspeitos estavam rondando uma agência do Banco do Brasil. A PM mobilizou-se para tentar capturar os criminosos no momento da ação de arrombamento. Após sete horas de vigilância, os ladrões chegaram em dois carros para dar início à ação. Os policiais realizaram a abordagem e dois criminosos foram capturados no local. Outros três foram localizados em Rio Giribóia pela manhã. Até o momento, cinco criminosos foram presos e encaminhados à Delegacia de Braço do Norte.